Oh-oh-oh-oh O Teu amor, Ele me e me faz, e me faz ser alguém melhor O Teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me sou Levanta sua voz e cante o Teu amor Está ganhando fome em mim e a cada dia, e a cada dia eu Te amo mais E a minha vida eu considero perda E a minha vida eu considero perda E a minha vida eu considero perda Depois que eu olhei pra Ti Levante suas mãos pro céu e cante Tua presença Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Que a fama E a minha vida eu considero perda 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 Depois que eu olhei Depois que eu olhei pra ti Tua presença vale mais Vamos! Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro e os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro e os prazeres Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro e os prazeres Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Vamos! Vamos! Posso ganhar o mundo inteiro Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro e no meu coração Não tem mais nada Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro e no meu coração E a minha vida eu considero pegar Depois que eu olhei Depois que eu olhei Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro e os prazeres Tua presença vale mais Tua presença Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Do que a fama e o dinheiro Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro E no teu coração não tem mais nada Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro E no teu coração não tem mais nada Não perderei a minha alma Vem, vem, vem Suba os montes de barra Que o Senhor vai querer Serve os nomes para mim Cheio e praxe Vem, vem, vem Vem, vem, vem Oh, 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 oh